Música Forma de criminalização Interessante observar que há um projeto de lei no parlamento hoje, que foi elaborado por o Gustavo Padil da Música que é o Presidente do Abreu do Rio de Janeiro que é muito interessante o projeto é muito interessante, que é o seguinte que se foi aprovado esse projeto vai ser maravilhoso mas não tem que ser aprovado, mas está lá olha só como é que diz o projeto que a formulação de uma lei penal está condicionada a um prévio exame criminológico das consequências dessa incriminação para ver se com a criminalização efetivamente se obtém um resultado adequado para a sociedade se essa criminalização não irá implicar uma dessocialização das pessoas e se essa criminalização ela está de conformidade com os princípios gerais da ordem jurídica está aí um projeto maravilhoso eu duvido muito que vá ser aprovado no parlamento porque os meios de comunicação já estão se opondo a esse projeto dizendo que é o projeto que irá abrir as portas da prisão nós temos pouca gente presa e consequentemente esse é o problema dos meios de comunicação que é a prisão bom nesse ponto então como é que quais são as consequências dessa teoria do injusto aplicável de uma maneira democrática a primeira consequência é que é indispensável na teoria do injusto que se reconheça que uma criminalização só pode ter validade quando ela demonstrar uma alteração sensível da realidade ou seja quando ela demonstrar que a conduta criminalizada implica uma alteração sensível da realidade dessa forma então uma conduta só que será criminalizada se implicar um dano ou um perigo completo de dano o perigo abstrato então nessa formulação é incompatível com essa ideia de uma formulação democrática do injusto por que que é incompatível porque no direito de abstrato não se dá oportunidade ao cidadão de saber como é que a sua conduta é na caridade não a sua a conduta na verdade ela é associada a um possível resultado presumido e aí o cidadão não sabe exatamente a que ponto está a definição dessa presunção que tipo de presunção é essa vou dar um exemplo imaginemos que se criminalize uma conduta de alguém que utilize um vidro escuro no automóvel porque tudo é possível no Brasil é possível até criminalizar esse negócio tira os ouvidos escuro no automóvel criminalizado claro isso é fácil e aí vem o problema mas por que é criminalizado porque usando os vidros escuro no automóvel se diminui a visibilidade e consequentemente corre-se o risco do acidente aí tem um problema o cidadão quando analisa essa norma criminalizadora que é criminalizar usar vidro escuro no automóvel ele vai dizer assim peraí mas até que ponto a escuridão quer dizer a transparência do vidro é permitido ou não é permitido até que ponto até que ponto a transparência do vidro prejudica ou não prejudica a minha atenção vocês sabem muito bem que o nosso grande piloto de Fórmula 1 que é aquele de São Paulo inclusive de modo todo o tempo que foi a John Senna tinha uma qualidade muito específica todos nós sabemos disso ele tinha uma visão excepcional mais que qualquer outra já noizão para ter uma visão igual a essa nasce pessoas de 100 e 100 anos difícil uma visão espetacular tanto que ele enxergava na chuva como se tivesse tempo bom daí a grande diferença dos demais impressionante na chuva ele é imbatível quem enxergava demais e é verdade enxergava demais não é a sua habilidade no volante é enxergar mesmo sabendo a quem anda e aí uma pessoa dessa ali pode postar um carro escuro ou claro o vidro tanto faz a habilidade é a mesma para essa pessoa então o cidadão não sabe como é que se orienta com essa formulação por exemplo uma norma jurídica que agora diga assim construí crime colar em prova da universidade ele sabe que isso aí está quase quase chegando lá quase tem um professor em Minas Gerais que vai ter um aluno flagrante pelo crime para o crime dessa hora só que depois não levar tempo para saber onde é que identificava se era crime de espelionato se era crime de falsidade ideológica não é? se era crime de falsidade ideológica deveria ser escrito tal coisa e foi escrito outra mas aí como é que é o dever aí você diz assim qual é o bem jurídico no crime de lesão corporal ele vai dizer que a integridade física ou a saúde correto se ele não soubesse se for colar veja o que deveria ser escrito é certamente essa que o bem jurídico era a integridade da saúde então vejam que não dava para conformar essa atitude do sujeito do aluno com o crime do 290 do quadro penal isso é possível olha só então imagina que amanhã se finalize a conduta de colar em prova aí surge o problema mas peraí finalizou a conduta mas qual é o o dano que eu possa causar finalizando essa conduta qual é o dano social porque eu tive um problema devidamente mas eu não cheguei até de forma nenhuma é uma prova no meio do curso mas eu vou ser aprovado devidamente é mortal então mesmo que é o tal perigo distrato não há nenhuma demonstração efetiva de um dano social ou de um perigo concreto para o bem jurídico determinado então a primeira consequência dessa concepção democrática do injusto é justamente exigir-se a alteração sensível da realidade para que se possa incriminar uma conduta a segunda consideração é que efetivamente o injusto penal deve estar vinculado a uma ordem jurídica democrática na qual se assegure uma certa igualdade de tratamento a todas as pessoas então se o injusto penal não estiver assim elaborado ele não segue os critérios de universalidade então é fundamental que a norma jurídica penal ela tenha no seu modo um sentido de universalidade e há vários casos concretos cuja universalidade não existe vou dar um exemplo há uma lei muito tempo de muitos anos de muito tempo atrás que é uma lei que disciplina o abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos uma lei que visava naquela época a coibir o uso indevido de combustível porque havia a crise do petróleo no Brasil era dependente da produção da Arábia Saudita e tal havia a crise do petróleo e aí até se reduziu a velocidade nas estradas passou a ser máxima 80 km por hora havia uma rigorosa fiscalização de multa em relação a que ultrapassasse 80 km por hora com o negócio todo e aí essa lei veio muito seguro só que a lei criminalizou condutos que nada tinham a ver com a regulação do abastecimento essa lei tem uma norma que é da indigência tem muita coisa de indigência no Brasil que é um problema tinha uma norma assim que constitui crime usar gás liquefeito de petróleo que é aquele gás de cozinha o grudijão da cozinha para aquecer banheira de hidro massagem e sal mas vejam bem mas pode aquecer a água do chuveiro então a água do chuveiro não é crime mas aquecer o banheira de passagem é crime olha só com o gás de cozinha aí tem um problema mas peraí como é que eu me oriento se eu sou um cidadão pôr o meu gás para a água do banheiro do chuveiro e eu não posso usar a minha banheira de massagem aquecendo a água porque é crime mas no chuveiro não é crime mas se eu abrir o chuveiro e colocar a água do chuveiro na massagem não é crime olha a situação então vejam que aí está o problema da norma jurídica não tem caráter universalidade não pode ser estendida à toa perdendo o caráter universalidade perde a legitimidade da configuração do injusto há também um outro aspecto que é relevante observar é que o injusto não pode ser configurado assim exatamente apenas por um dado objetivo porque há sedimentos subjetivos no injusto por exemplo o dolo é um elemento do injusto configura o injusto através da atuação do lógico só excepcionalmente na atuação proposta o dolo é o elemento fundamental que retrata uma direção da atividade causal para caracterizar um atentado à ordem jurídica ou à a norma jurídica penal mas nesse caso vejam o dolo também tem que ser modificado na sua estrutura o dolo não é apenas a realização dos elementos do tipo não é não é a realização apenas do elemento por exemplo o dolo não é apenas assim subtrair para si para outra em coisa aléia móvel não é o dolo de subtrair coisa aléia móvel não é o dolo é subtrair coisa aléia móvel com o objetivo de lesar o bem jurídico que o bem jurídico faz parte do injusto penal e consequentemente o dolo não pode se desvincular da sua relação com o bem jurídico imaginemos por exemplo o seguinte que eu subtraio uma uma coisa interessante há um amigo meu que gosta muito de comer mas ele não gosta de gastar para comer tanto que uma vez eu convidei para almoçar eu falo assim ah vamos almoçar hoje ou tal ah hoje não posso porque eu tenho que almojar prova não sei por que estão me dirigindo que eu tenho que entregar prova até as 5 horas eu falo assim eu sempre disse escuta aqui eu ia te pagar um tiramisu eu disse assim que horas você vai prato lógico na hora então imaginemos que eu o convite para esse tiramisu e pague o tiramisu com o dinheiro dele mesmo não houve lesão de lei jurídica não houve na verdade ele foi muito obrigado mas eles são de lei jurídica não houve não utilizei o bem utilizei o bem para ele o bem era dele e utilizou o bem para ele olha só a situação real então o dolo não é apenas a relação subjetiva para com aqueles elementos que estão no tipo penal não é a relação subjetiva também para a lesão do bem jurídico para a lesão que o bem 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 Obrigado.